Fala aí galera, aqui quem fala o Void, estamos de volta com mais um episódio do lugar Factorio E galera, pelo visto a gente tem que fazer muita coisa aqui, então vamos começar Estrutura de baixa densidade, até combustível de foguete, ah, gasta um monte de combustível sólido Uh, talvez eu não devesse ter gastado todo o meu combustível sólido Não sei se todo o meu combustível sólido, mas vamos ver como que tá ali, né, aquela quantidade enorme que a gente tinha feito ali Como é que tá? É meio longe, né, meio longe, mas vamos ver Tem que ver, tem que ver Tá carregando areia de boas É, parece que tá bem aí as baterias Ah, sim, a gente leva um pouco de dano quando faz isso, mas... É, cadê? É o quê? É o quê? Bum, bum, bum Bum, 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 bum Maravilha Eita Tem um monte de better get aqui, né E eu acho que não precisa de tanto assim Pega esses aqui, vai Agora ele vai buscar um monte ali Uh Então tá tudo aí Foda-se, pega tudo Ah, ok E... Espera que não É uma caixa que pede a armazenagem Acho que é armazenagem, né Armazenagem Pra ainda ter trazido aí até não aguentar mais Meio esquisitinho É... A noite aí Sorrando o negócio Eu acho que enquanto eu me fabrico Eu vou ter que fazer mais coisa de energia Porque... Já viu, né Tá... Ah... Não, combustível de foguete Só colocar os negócios dentro, né Então vamos botar lá umas maquininhas Aqui perto Já me perdi completamente É aqui, né Não Lá uma preda Embaixo Oh, escuridão Não tô vendo nada Aí, 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 aí Então, né A gente pode até colocar uma caixa, né Que busca Pra galeres Aqui Dois Três Três Deve dar Ahm... Beleza Ahm... Tem que tirar alguma coisa Bateria MK2 Hum... Vou tirar, né Bota ali, ó Por favor, encher ali O cara pegando aí Um monte de coisa, né Mas ok Vou querer uma caixa solicitadora Ela vai pegar aí Perguéticas E vai colocar numa esteira Então... Anda aí, cadê? Aliás, eu podia até Botar ela aqui Mais pra frente, né Já pegava direto Isso aqui Aí, sim Agora a gente vai precisar, né Do... Elas fazem um monte Isso aqui Porque... Vai gastar de qualquer jeito Não tem como evitar Só que vai, né Toda hora precisa disso Então tá Vai colocar ali, ó Solicita ali E... Ali Maravilha, maravilha Aqui, ó Conecta todo mundo E... Conecta tudo Vocês, ó Produção máxima Fala nisso Bota tudo aí E tu vai pedir, né Essas baragueças aí Baragueças, isso existe? Lindo Tem que ter mais uma aí, ó Pra tirar da... Da bodega Tá Botando aí tudo pra dentro, né Depois Bota tudo pra fora Vai E... Tá A gente vai colocar ali, né Dentro Uhum Pra botar até retinho Aqui Fazer assim Tira essas bodega aí Ah, que árvore Escambau Vira tudo isso aí, né Só serve pra atrapalhar Progresso Tá Tá Acertar sozinho Maravilha Deixa trazer Tá Tá Então, esse aqui, ó Tá funcionando, né Em partes Estrutura de baixa densidade Como é que faz? Aço, cobre e plástico É Aço, cobre e plástico Talvez seja melhor fazer Com robô logístico Aqui, ó Aço É aqui Cobre A gente pode trazer Plástico também dá pra trazer É Não é tão difícil, não Vou trazer o cobre aqui no meio Talvez Hum Meio treta pra deixar Por baixo Gente Faz um monte aí, né Que eu acho que vai precisar Do monte, né Tá trazendo ali os negócios, tá Então Um, dois, três, quatro Cinco Faz assim Deixa eu ver Quatro Não vai mais, será? Sete Oi Maravilha Oi Passa ali Beleza Hum Aqui seria legal Passar por baixo Mas eu acho que não vai rolar Então quem vai passar por baixo É tu Tá mandando um splitinho aí Quebra aí Faz Tem dois splitinhos? Tem, né Faz um aqui Pra Rebalancear, né Então tu vai descer Hum Cuidado, ó lá Ah, se bem que não Não, não Tá certo Não tá pegando ali Porque o outro tá indo por baixo da terra Então Vai Hum Traz aí uns As esteiras comuns Eita, pera aí Eu acho que esteira comum Tá no Programa, hein Hum Verdade Então tá, né Vamos fazer com esteira Fodona Fodona Aham Tendo Tá Ali Foi ali Anda o pobre E tal O pobre vai descendo aí, né Isso aqui a gente pode até reorganizar Não vai ser Nenhum grande sacrifício aí Pra A comunidade De Coisinha aí De Baterias Tá Passei por baixo Beleza Seis Seis Tios Precisou, né Fazer isso Foi só uma palha assada E aí Eu passo por baixo Ali Não, pode continuar Vai Pelo menos Pum Ah, vai Compactar Isso aqui É Subterrânea Um Não quero um Quero pelo menos dois Né Se não Esses negócios Para aí Uma Bodega Cadê Coisa ali Então Aqui Vai Opa Tá Destrói isso aqui Porque eu não quero Ah, não dá Cadê Então Temos Aço Temos Cobre Só falta Trazer Então O Palástico Palástico Tira daqui Tá Meio que Sobrando Aliás Pera aí Tem uma Caixa Não, não vou Sobrecarregar Os bichinhos Não Bichinho Não pode Sobrecarregar Então Falando nisso Eu não preciso Isso aqui Não Vim Cadê O que tinha que dar Gente, galera Vocês podem voltar Ó Você faz O Cadê O Robôzinho É Logística Robôzinho aqui Logística Que de construção Já tem bastante Então Saí Postinho Não dá Para o gasto Então Mas postão Também não dá Para o gasto Então É um postinho Rodona produzir Aí Maravilha Isso aqui Não tem Motivo de existir Ok 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 Prontinho Prontinho Ah Faz um monte de cera A gente vai trazer As bodega Vai Vai Trás aí Vai Por cima Vamos lá Uhum Uhum Foi né Precisa de um subterrâneo Para fazer Tá Tem que terminar A bodega Mas No modo geral Vai ser uns Três Talvez Três Talvez E A gente coloca aí Os Faguetes Vai Carga meu Palástico Maravilha Maravilha Anso Tá Então Primeira coisa Energia elétrica Para todos E Colocar para dentro Vamos Colocar aí E Um Lidonis Para puxar Mas de longe Também E Depois a gente Coloca Mais para lá Hum Vai ter que Dar um Um Para lidar Lidar Tá Produção Sibereguete 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 E Tá Bota ali E Hum Passar por baixo da terra Acho que Entra Aí tem que sair Não Não dá Ah Tirar a ordem aqui Você bota lá Para frente Você vai puxar E bota aí Um negócio no meio E aí Coloca O que eu estou segurando Isso aqui Não Não Simplesmente Não Tá O que eu Ah Também com um pouquinho De ferro na mão Pode Aí Tem necessidade De segurar Essa bodega Tá Tá saindo ali Então a gente tem que colocar Uma esteira É É Dá para fazer um long dong Para tirar De dentro Botar uma solicitadora Quer dizer Uma provedora Então um long dong Puxa ali E Coloca ali Uma caixa Provedora Ativa mesmo Cadê 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 Então né Vai pegando Vai colocando Tá mandando Sabe-se lá Para onde Será que ele vai direto Não né Ele tá colocando Acho que na armazenagem Sabe-se lá onde Acho que tem que ser A provedora passiva Na verdade Bom Vamos ver se funciona Primeiro né Antes de fazer Invenção Solicitadora A provedora Passiva Os requerentes Construção Jogador Nós vamos armazenar Armazenar Requerente Construção Jogador Tá Então Esse aqui Pega do Eu espero que funcione Não sei Vou colocar aqui Uma Provedora Cadê Solicitadora Já tem Vai pedir Então Peregués Que a gente acabou De fazer Pura Baixa densidade Blá blá É de um monte Mil Tá trazendo Ou não Tá trazendo Dá nem pra vida É isso Ok Tá funcionando Né Pra que ficar Loucão aí Caigando pra cima e pra baixo Quando a gente Pode ter esses bagulhos Cuidado de controle de foguete Galera Agora falta a última parte Ah também tem isso aqui Que isso Satélite Precisa de satélite Satélite Primeiro a gente faz o foguete Depois a gente tem que fazer um satélite Pra colocar no foguete É isso? E o tá de brinquedo Painel acumulador A gente tem como fazer É Não vai ser muito difícil Tá Unidade de processamento E módulo de velocidade Nível 1 Módulo de velocidade Nível 1 Provedora passiva A gente pode Mandar ali Buscar E dá certo Isso aqui é velocidade Nível 2 É Isso aqui vai precisar Tá meio baixo A produção O que vocês tem aí Tio Vocês estão Devagar aí na produção Tem muita coisa Que está sendo gasta Vou pegar esses Carmelhinhos aqui Que não estão Produzindo muito Vamos chapar ali Os azuis Sim Chapar aí Chapar aí também Agora continua aí Chapar aí Dos verdinhos E aliás Manda ali outro O negócio vai ser bravo Tá Manda aí É Produção Agora vai Acho que vai Acho que Agora vai Pera aí O negócio aqui Tá parado Tá ali Só tá esperando Mesmo Tá todo mundo Fazendo Todo mundo Aparenta Estar fazendo Bastante Desses Prochips Acho que vai Acho que vai Decolar sim Deixa um monte Aí E precisa Também Do É E aqui Porque vai Vai precisar De cano Maravilha 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 Como é Como é Que tá Indo Tá Indo Tá Produzindo Também Vou Colocar Ali Tá Certo Tá Certo Sim Então bota Aí Um Pessoalzinho Tosco Pode Subir Infelizmente Vai ter Que ter Poste Aqui Aí Ele Vai Beleza Ele vai colocando Ali Sem problema Vai descendo Mais um Produtor Aí Os Negócios Vermelhos Estão Se Muito Pouco Risado Por que Que tá Gastando Tanto Uns Descem Uns Sobem É Questão Do gasto Mesmo Na produção Tem Muito Mistério Assim Do por que Que isso Tá Acontecendo É A inevitabilidade Da vida Aumentar Que a produção Desses Coiso Vai ter Mais Vermelhinho Esse Aqui Também É Se for Pra Fazer Faz Mais Logo Aqui Vamos Vocês Estão Guardando Chif Verde Não 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 É Isso Que Está Enrolando Eu Acho Que É Isso Que Está Enrolando Heim Chif Verde Papo De Ferro Cabo De Coisa Depois Eu arrumo Isso Aqui Primeiro Vamos Garantir Que Nossa Produção Horrível Está Sendo Espaciada Então Produção Horrível De Precisa De Azul E Um Bagulho Azul E o bagulho Que gasta Bagulho Azul Aqui Não é Nem perto O suficiente Viu É Azul E bagulho Que gasta Bagulho Azul Fazer Umas Duas Aqui Onde Passa O bagulho Azul Dois Corta Aí Depois Um Tá Então A gente vai Puxar Os bagulho Azul Ali Quando Passar Se é Que vai Passar Depois Outra Coisa Que podia Passar Que não Que tem Que passar É Tem Azul Dá Fazer Uma Solicitadora E passar Aqui Na Frente Assim Solicitadora Vixe Tá Fazendo Vermelho E aliás A gente aumenta a produção Mas aqui Nem tá chegando Verdinho Se necessário Nossa É muito Chip Muito Ponente Eletrônico Gás Você é louco Nossa Proveidora Vai pedir Chip Azul Pra mandar Lá Pra frente Não precisa ser assim Então Tá Manda pra dentro Depois Depois Eles vão Tirar Com Long Dons Toda Produção Vou botar ali E depois Bota uma Solicitadora Uma solicitadora Não Uma Proveidora Passiva E a gente Coloca tudo ali Aliás Esse cara Tem que sair De novo Faz aí Criatura Ele bota ali E o resto Anda pra lá Pode ser O Seria Normal Ok Então Que haja luz São Pura Né E E Bereguete Aqui Apura e simples Bereguete Maravilha Tá Tá Você tá pedindo Ali Não Pera aí Isso aqui É o O KC Eu quero Mesmo É o Azulzinho Módulo de Velocidade E aliás Né Eu não preciso Fazer isso Aqui Cancela Aí Vai Deixa Um Módulo de Velocidade Aí Sobrou Na mão Quantos Vai precisar Um De Velocidade E um Chip Azul É Foi 4 É Mas já foi 5 Né Mas a gente começou a produzir Vamos ver então se tá funcionando Pera aí Fazer lá do outro lado Né Pra ver se Ele vai chegar lá certinho Então Uma Solicitadora Cadê Os Eu me per... Aqui Solicitadora E Bereguete Vai solicitar Unidade Controle De foguete Aliás Quantos Quantos unidades Dez unidades É Essa parte aí vai Tá brava Tá brava Vamos ver se ele traz aí Logo Logo Deve tá pra terminar Ali Combustível Combustível Blá Blá Aí Tá vindo aí Maravilha Né Esses robôzinhos Tudo automatizado Você não precisa mais Aí Funcionar tá funcionando A gente só tem que aumentar A produção mesmo Então fazer muito Daquele Chipzinho Verde Né Mas Isso aí a gente faz no próximo episódio Então se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Curta e compartilha os vídeos Que eu já digo bastante Siga no Twitter E no Facebook também Beleza Então valeu Falou